Gestores municipais reunidos com a presidência da Agência de Desenvolvimento Habitacional, ADH, e com representantes de órgãos como o Ministério das Cidades. Uma tentativa de finalizar em obras de habitação do programa federal Minha Casa Minha Vida. Diagnosticar todos os entraves, os problemas que vêm ocorrendo nesses 51 municípios que estão com as obras inacabadas. Ou seja, o Estado ficou responsável por 96 municípios, dentro desses 96, 51, é preciso concluir essa etapa do Minha Casa Minha Vida 2, para que ele possa ser contemplado como Minha Casa Minha Vida 3, que será lançado no segundo semestre. Cada prefeito com sua demanda e a expectativa de resolver o problema que gera impaciência nas pessoas que almejam receber a casa própria. Conclusão de 32 casas da Minha Casa Minha Vida, que nós já estamos completando aproximadamente 3 anos que vem se arrastando na construção, e não conclui. Vai uma empresa, trabalha um pouco, demora 90 dias, 120 dias sem receber, tem dificuldade de receber, são pequenos construtores, para, hoje aí para, demora 6 meses para retomar, nós estamos com 3 anos, só andou 60% da construção das casas. Principalmente a questão de pagamento, porque os principais problemas o próprio município tratou de solucionar, que era a questão dos terrenos, que foram doados terrenos inadequados, e o município fez uma troca desses terrenos, possibilitou o andamento na questão de máquina, fazendo a parceria, e hoje nós estamos com 75% dessas obras, e necessitando de pagamento que todos foram solicitados. Obrigado.